Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Missa Alexandrica, existem dois Mr. Guinas, do Station. Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, eu sei que teve gente pra caramba aí reclamando que eu estou demorando para trazer essa saga, eu peço desculpa para vocês, mas está aí trazendo mais um episódio da Missa Alexandrica, no caso a minha missa, enfim, bora ver aqui naquele mesmo esquema para entender essa parada de dois Mr. Guinas, como assim, cara? Tem um encostouro do Mr. Guinas, que negócio é esse? Bora ver igual essa parada aí naquele mesmo esquema para vocês verem nas aviações, beleza? Com certeza! Então, antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, chininho no caso, né? E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Opa, voltei! O que foi o escroto que colocou essas galinhas aqui, sério, velho? Eu tô puto, mano, eu tô pegando todos os ovos, mano. Eu não gosto de pegar ovo, mano, tá sem graça aqui, velho. Oxe, cara, mano, eu tô falando sério, eu tô com 19 ovos aqui, mano. Você pegou em 19 ovos? Meu Deus, que tanto de bolo, cara! O mundo deve estar fedendo. Venham para a missa. Gabis, por que você tá com G no meio, por que você tá de óculos, por que você tá parecendo eu? Vamos melhorar as questões aqui, velho. Porque eu sou você. Não, e o do... Gabis, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também, mano. Oxe. Gostei dessa sessão nova que vocês fizeram aqui. Pois é, mano, tem uma torre aqui, velho. Você já pulou dele? Hum, peraí. Oxe, criaram uma... Olha, olha, eu vou acertar também, mas eu vou pular e vou acertar a fonte. Se liga. 3, 2, 1. Vai nada. Eita, caralho. Ok, agora você vai pular direto na missa. Vamos lá, velho. Ô, Gabis, vem cá rapidão, Gabis. Não, não vai não, vai lá, certo. Não, não, Gabis, aqui, ó. Vai lá, vai lá. Eeeeee! Pode, galera. Senta, senta, senta. Eita, caralho. Senta, último x1 você perdeu, hein? Ê, último x1 você perdeu, hein? Ê, último x1 você perdeu, hein? É revanche, rapaz? É revanche? Ah, ganhei! Saiu pra fora do ringue. Vai, vai. Todo mundo senta, senta, senta. Tô sentado no meu lugar já. Senta, senta. Olha isso, cara do... O cara do compensador. Tá caralho, bicho. Permissão, permissão, passou. Pode, pode. Mas não vai queimar o personagem, vai. Não! Oxi! Ih, caralho, matou ele. Todos nos seus lugares, todos nos seus lugares. Cheguei, tô no meu lugar. Isso aí. Muito bem. Gabis, pro seu lugar, ou você vai morrer pela terceira vez. Tô no meu lugar. Beleza. Aperta aí, Deus. Aperta o alto chato. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma... Você vai interromper o pastor de novo? Desculpa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma missa alexânica de toda quarta-feira. A todos os irmãos que estão aqui presentes, ou aqueles que estão pelo iMissa, em nossos canais visuais. Queria muito dizer que hoje é uma missa muito especial. Ah, por quê? Sabe por quê? Eu tô dormindo lá, meu irmão. Que que é, desgraçado? Queria pensar o que o Guinness 2.0 tá fazendo ali. O Guinness 2.0? Era o lugar dele. Silêncio! Hoje é uma missa muito mais que especial, porque na missa de hoje temos o retorno de um irmão que não vinha por sem-vergonhice há semanas atrás. O amado Gabis... Não, é você, sabe? Oh, o comando só é um, mano! Eu voltei hoje, velho! Na verdade, veio vocês dois aqui, por favor, tá? Eu quero dizer que é muito bom te ter aqui de novo, e por causa disso... Eu queria dizer que tem alguém que está muito feliz com o seu retorno, que é o próprio Alexandre. E por causa disso, o Alexandre veio aqui pessoalmente e deixou aqui na palavra uma mensagem para você. É isso aí. Beija a espada do negão. Peraí, o quê? Mano! O que você achou o seu negado nos eventos? Sente-osado? A palavra, mano. Eu achei de veras ofensivo. Ofensivo. Porém, gostei. Vai, vai, vamos brincar de tênis, vai, Renan. Vamos lá, tênis. É o tênis sagrado. Na verdade, é pili-pongue, porque a gente está batendo uma bolinha, né? Ô, pastor. Silêncio, silêncio, que vamos dar uma continuidade. Ô, pastor. Temos um problema. Aqui do meu lado esquerdo tem um Guinness. Aqui do lado direito tem outro Guinness. Qual é o verdadeiro? Vamos continuar a missa, porque eu tenho uma parábola agora e eu quero que todos se entendem, porque é a parábola mais séria que vocês já ouviram na história. Qual vai ser? Antes disso, antes disso, você sabe qual é a definição de otário, Gabs? Sei. Procura aqui no dicionário aí, ó. Não, não, já estou lendo para ela. Ah. Babar. Toma frio. Toma frio. Cori, Cori, quantos Guinness você precisa para trocar uma lâmpada? Será isso que a parábola será dita? A parábola é a parábola da traição. É a parábola da traição. Eu não sei se você sabe, mas Alexandre, no início dos tempos tinha 12 apóstolos, conforme nós falamos, duas missas atrás. Ele chegou para os seus apóstolos no meio da Santa Ceia e falou, um de vocês irá me trair. Ele olhou para a Sub-Zero e o Sub-Zero perguntou para ele. Serei eu, Jesus? Não, Sub-Zero. Não será tu. Depois ele olhou para o Gilbrother e o Gilbrother disse para ele. Serei eu? Não. Não será você, Gilbrother. Aí Mr. Guinness olhou para ele e falou assim. Sou eu mesmo, se ferra aí. Peraí, 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 peraí. Eu não era o apóstolo dele, não estava isso na conversa. Não, mas você estava lá de mentira. Você precisa ler aí, vai. Lê. Lê. Lê a palavra. Você não está sabendo. Vamos ver. Ô, Cori, a minha molhou na chuva, mano. Nossa, mano. É verdade, foi mal. A gente vai ter que fazer de outra coisa. Fazer de plástico, mano. Mano, não. Está completamente errado. O Guinness está coberto de razão. Guinness, desculpa. O Guinness não estava lá naquela hora. De acordo com o que diz na Bíblia aqui, Guinness, na verdade, estava no baile LGBT. Desculpa, Guinness. E o Gomes morreu depois de ouvir isso. Ok, ok, eu estou confuso porque tem muitos Guinness. Olha, confuso porque tem um Guinness. Cori, eu vou fazer o enigma para você, mano. Mano, não está muito errado isso. Isso tudo aqui, mano, é uma grande janela, certo? Sim. Aqui embaixo a gente tem a janelinha, ó. Cori, você está com ódio do Mr. Guinness e do Gomes por eles terem que quebrado sua janela? Não, mas aí está. Foi o Guinness, então. Se for os dois, foi o Guinness. Então, Sr. Cori, agora é o momento para você descontar sua raiva porque chegou o momento que todos esperavam. É o momento do sacrifício semanal. Ele é o Guinness, ele é o Guinness. Quem vai hoje? Quem vai hoje? Quem vai hoje com a boca do tubarão? Ponte agora no iMissa em quem você quer votar para ser sacrificado. Tem que votar, mano. Não teve votação. Tem que ser escolhido por meio democrático. Não, infelizmente. A democracia não escolheu o Guinness? Não. O iMissa votou no Guinness, cara. Renan, Renan. Mas eu vou fazer por meio democrático aí. Renan, Renan, fala. Me beija. Obrigado. Caraca. Meu senhor, meu senhor. Cadê? Você não é o pastor. Cadê o pastor, mano? Vem cá. Eu estou com uma ideia aqui para a catedral, mano. Eu estou com uma ideia aqui para a catedral, sabe? Eu estou pensando em criar uma antena aqui em cima da catedral. Por quê? Porque aí vai ser uma antena parabólica. Eu vou fazer a jananinha. Ô, caraca. Vem até o confessionário. Vem até o confessionário. Vem a fazer a votação. Ah, fizeram a confissão. Não, eu quero ver a gente. Tem nada de votação. Calma aí. Olha aí. Tudo bom? Senhor Cori das Antigas, em quem você vota para ser sacrificado? Em um escudo. Bom, eu voto... Então, pastor, nós temos um problema. Porque na hora da votação, nós temos dois Guinness. Como que vamos escolher qual Guinness vai morrer? Essa é uma ótima indagação, viu? Tem dois Guinness, hein? Complica para mim. Tá, você quer votar no Guinness, que é o sapo mesmo, o poste. Mas o outro também é poste, o outro também é sapo. Tá. Beleza. É... Eu estou confuso. Tá. É... Está registrado seu voto, senhor Cori. Eu vou... Eu vou ver o que eu vou fazer para te ajudar, viu? Gabs! Vem até o confessionário agora. Senhor Gabs, quem você vota para ser sacrificado e por quê? Eu voto no Vagrande. Cara, Gaze, eu voto no Vagrande. Eu voto no Vagrande porque ele tem asa do Batman e eu estou invejando essas asas. Então eu quero que ele morra para eu roubar as asas dele. Ah, tá. Beleza. É... Obrigado, senhor Gabs. Pode ir embora. Agradeço. Ei, ô... Pastor. Eu estou ligado. Tem um confessionário no meu buraco aqui, velho. O Cori, então. Senhor Guinness. Confesionário no meu buraco? Sai, sai, sai. É o Guinness, velho. Eu vou matar esse cara aqui. Senhor Guinness, em quem você vota? Eu voto no outro Guinness porque ele não é o Guinness, entende? Quem que é o outro Guinness? É como que é o outro Guinness? Como você sabe que é o outro Guinness? O Gabs? É. Tá bom, então. Pode ir lá, senhor Guinness. Vou cuidar... Nossa, olha ali o Guinness. Ué, o Guinness está dentro do cara do confessionário. Pode sair, Guinness. Sai, demônio! Vagrande, venha para o confessionário. Eu vou te matar. Ih, rapaz. É pra você ir votar lá, mano. Vai, é sua vez de votar. Vai lá. Pera aí, deixa o Vagrande votar. Ah, tá. O Vagrande foi embora. Vagrande lixo. Quem que eu voto? Quem o senhor vota? Exato. Eu voto no Vagrande que não veio votar, desgraçado. Vagrande lixo, vem cá! E aí? E aí, menino. Em quem você vota? Eu voto no Guinness Gabs porque ele quer roubar o que não é dele. Ih, rapaz. Beleza. Como assim? Não, 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 Rafa. Você não precisa votar, Rafa. Não. Como assim eu não preciso votar? Você não precisa. Porque as duas últimas vezes que você votou, você votou em mim. Então você não precisa votar. Não, não, não. Rafa, pera aí. Posso votar no lugar do Rafa? Pode. Eu voto no Rafa. Rafa votou nele mesmo. Renan, Renan. Pera aí, pastor. Que? Eu gostaria de pedir perdão. Posso pedir perdão pro senhor? Pode. Eu prometo não votar mais no senhor, tá? Tá, e quem é que você vai votar? Quem que eu voto? É. O Guinness. Qual deles? Tá bom. No Guinness, ué? Venham aqui, venham aqui que temos um problema muito grande. Meu Jesus. WTF? Eita, caraca. Esses exércitos de pedrinhos vieram aqui pra... Não, para de matar os fiéis. Para! Fieis? Fieis? Caraca, bicho. Meu burro, cara. Solta o meu burro, mano. Ai, ó. Vem roubar o topo da catedral. Agora, imediatamente. Ai, ó. Tá vindo, ó. Os fiéis tão vindo, ó. Aleluia. Temos a votação aqui de quem foi mais votado. Temos o resultado. E a pessoa que será... Por que a sua palavra bilha? A pessoa que será sacrificada tá aqui na palavra. Eu vou mandar pro irmão Corey pra ele. Lê em voz alta quem será sacrificado. Corey. Ele vai sacrificar a pessoa errada. Ele vai sacrificar a pessoa errada. Lê em voz alta, por favor. Tinha que eu não lia no suíro, irmão. Está escrito aqui. É... Com duas palavras. Olha, eu... Pastor, eu posso pedir uma segunda opinião? Pode. Não. Eu vou passar pro Vagranti. Vagranti, vem cá. Vem do meu ladinho aqui. Vagrantinho. Vem cá. Não. Não, não. Vem cá. Dá uma olhada e lê em voz alta. Não posso. É muito forte. Eu também acho que é muito forte. Eu acho que as pessoas não estão preparadas pra isso. Acho que o Rafa consegue. Oi, Vagranti. Passa a palavra pra Rafa e Paulo. Eu ia passar pro Guilas porque ele é irmão de Deus. Qual é a lucha? Eu acho que essa pessoa não merece. Eu acho que essa pessoa... Tá parecendo o Big Brother, pô. Sabe? Ela faz muita coisa boa aqui. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo, pastor. Desculpa, eu tinha muito forte. Guilas, passa, passa. Guilas, passa, passa. Eu vou jogar... Veja. Quem quer. Vai Guilas. Por que você tá indo? É pesado, cara. Para. Vem aí, mano. A gente confia. Ô, caraca. Por que você tá rindo de nervoso? Por que você tá rindo se eu te passei o livro errado, mano? Vem aí, mano. Ô, caraca. Venham todos aqui. Venham todos aqui pra gente resolver isso logo. Vou ser direto. O mais votado foi o Mr. Guinness. Porém... Temos dois Mr. Guinness aqui. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer um x1 dos dois. Vai lá. Opa! Vagranti. Vagranti. X1 dos dois, Vagranti. Tá sacrificado, Vagranti. Não tá sacrificado coisa não. Volta aqui, cara. Vagranti! Clash of Guinness! Olha! O Guinness tá imóvel. Olha aqui, cara. Mano, olha o olhar do Guinness. Olha o olhar do Guinness. Olha o olhar de quem tá concentrado no próximo desafio, cara. Tá bom, Kamehameha. Oxi. Tem que ser na mão, né? Não pode arma, não pode nada. Essa é a regra. É, é só na mão. Se quiser, um tem que morrer. Valendo? Vai, valendo. Valendo! Não se briga. Vagranti. Ih, rapá. Vai vencer quem for verdadeiro. Clash of Guinness. Clash of Guinness. Clash of Guinness. Vai conhecer o meu irmão. Quer dizer, vai conhecer o Vagranti. Você não morre, mano! Morre, cara! Você não morre, mano! Apelou! Vocês são porrada, bora! Peraí, peraí, peraí. Vou comer um biscoitinho. Não, vai comer nada. Vai! Eita caceta! Você não morre, cara! Vagranti! Vagranti! Não morreu! Não morreu! Não morreu! Caralho! Não morreu! Ah, volta aqui, mano! Você morreu, não? Aê! Aê! O verdadeiro venceu! Bom, então tá aí, gente. Finalmente é isso, Alexandre, que é pra vocês. Tá bom? Muito legal e muito zoado. E finalmente foi descoberto o verdadeiro Mr. Guinness, né? Que é o irmão do Alexandre. Quer dizer, é o verdadeiro, no caso, né? Enfim. Não tem nada a ver comigo? Tem! E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu reaction. Gostei pra caraca. Pena que eu não acompanhei nessa época que eles estavam lançando esses vídeos. Ia ser bem da hora. No caso, se eu conseguisse fazer o reaction nessa época já. Mas eu não conhecia nenhum o Station. Eu acho que eu não tinha canal. Ou tinha canal já. Eu não lembro, cara. Porque parece que é um vídeo antigo. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Não se preocupe que eu estaria trazendo ainda as outras partes. Eu ainda não sei quantas partes são. Mas as que tiver eu ainda vou trazer. Não se preocupe. Link desse vídeo estará na descrição. Vou ficando por aqui. Só guardei mais vídeos. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu!